Olá pessoal, nos últimos vídeos mostramos a vocês as mais diversas tecnologias que utilizamos no tratamento de diferentes tipos de lesões. Dessa vez mostraremos a vocês uma tecnologia europeia para avaliação como critério de alta e evolução no tratamento. Utilizada em grandes centros do mundo esportivo e em diferentes modalidades como futebol, vôlei e basquete, a plataforma de força possibilita a realização de uma análise profunda do salto de um sujeito. Seu software divide o salto em diferentes fases, cada um dos quais é caracterizado de um diferente tipo de comportamento neuromuscular, comparando as diferentes fases do membro lesionado e saudável. Desse modo, é possível evidenciar no membro lesionado os desequilíbrios atribuídos aos diferentes comportamentos neuromusculares típicos de cada fase investigada. Agora que você já conhece a importância de uma tecnologia como critério de evolução e alta em seu tratamento, entre em contato e agende sua avaliação. Até a próxima!